O lutador de MMA e UFC, o anapolino Joaquim Silva, o neto BJJ, recebeu moção de aplauso de iniciativa do vereador Telles Júnior. A sessão solene aconteceu na noite do dia 11 de setembro, no Salão Nobre Richard Edward Sen da Unievangélica. Neto BJJ teve reconhecido seu sucesso nas lutas de abrangência internacional e por sempre divulgar o nome de Anápolis em suas entrevistas para as grandes emissoras nacionais e internacionais. Olha, eu fiquei imensamente honrado. Quando eu li a mensagem, eu estava nos Estados Unidos, o vereador Telles me mandou a mensagem, me convidando e falando sobre a homenagem. Fiquei muito feliz. Eu venho há muitos anos nessa trajetória de luta, tentando levar o nome do Estado. Eu sempre deixo bem claro quando vou lutar no UFC para falar de onde eu venho, para honrar minhas origens, porque eu tenho um amor muito grande para essa cidade. E, pô, graças a Deus eu estou conseguindo obter o resultado de estar levando o nosso nome a nível mundial, já estamos em nível mundial já há quatro anos dentro da organização. E eu espero coisas grandiosas ainda pela frente, né? Eu quero ser campeão da divisão, quero que o pessoal venha, muita gente de fora para fazer matéria aqui, para ver de onde eu vim, porque, pô, a gente tem um sangue muito forte, né? Eu acredito muito no povo aqui de Goiás, a gente é um povo muito humilde, muito forte de coração, né? E eu quero mostrar isso para todo mundo. A cerimônia contou com a presença de alunos de Educação Física dos familiares de Joaquim Silva, além de seus professores da época de estudos da Uni Evangélica. Entre eles, o professor mestre Irancé Oliveira Silva, diretor do curso de Educação Física. Para os nossos alunos hoje, é extremamente importante ter uma pessoa dessa aqui, né? Recebendo essa homenagem, né? Inspira, inspira, e aí faz com que outras pessoas queiram ser como o Neto, né? E queiram se esforçar, porque a gente sabe que para chegar nesse nível não é fácil, a coisa é muito complexa, é complicado, né? Mas se houver dedicação, persistência, chega lá. E outra coisa, às vezes a gente pensa que chegar num lugar desse é questão de sorte, e não é sorte. É persistência, dedicação, muita disciplina. Às vezes a questão da luta, a pessoa pensa que a luta é uma coisa de chegar lá e bater, né? E não é assim. É muita disciplina, muita responsabilidade técnica, né? Então isso é extremamente interessante. Teles Júnior disse que lhe chamou a atenção uma entrevista de Joaquim Silva, concedida após a sua primeira luta no UFC, quando dedicou a luta à cidade de Anápolis, sua terra natal, pela comemoração dos 112 anos de emancipação política. O grande celeiro não é só de políticos, não é só de empresários, mas também de atletas. Então, à noite de hoje, para o poder legislativo dessa cidade, reconhecer o Joaquim Silva, reconhecer o Neto, né? Conhecido mundialmente, é orgulho para nós. E nós deveríamos fazer isso. Então eu me sinto honrado por ter sido propositura nossa, e com certeza aprovada por todos os outros colegas em convencimento dentro de uma plenária, e que hoje a gente tem a honra de receber um filho da casa, né? E poder entregar. Pessoa que acreditou no seu sonho, estava agora há pouco até conversando com ele, acreditou no seu sonho, né? E foi para o mundo buscar a realização desse sonho. E hoje é realizado aí no UFC, hoje tem aí aquilo que o atleta sempre busca, que é uma equipe, um patrocínio, umas lutas mundiais buscando. Então, com certeza, isso para a Nápoles é muito importante. Por quê? Porque a gente inspira a meninada, inspira o pessoal, a juventude, né? Então, o esporte já tem esse espírito público, que é o espírito das políticas públicas, de tirar toda... Tudo a colocar as ideias novas, colocar as ideias boas, né? Então, o esporte traz isso. Então, tem várias... E nessa noite a gente reconhecer o Neto e toda a trajetória dele, porque apesar de ter 30 anos, mas já tem aí uma longa, né? Já tem uma história. A história do atleta, ele é uma coisa rápida. Então, assim, é uma coisa muito veloz. Então, esse tempo que ele visita a família aqui na cidade, a gente já poder mostrar isso para a cidade, essa importância, esse celeiro, essa pérola que temos, isso para nós é muito satisfatório. Então, para o Poder Legislativo hoje receber o Neto aqui na cidade, receber no evento da Câmara, poder honrar ele ter aceito, já quero até agradecer por ele ter aceito essa honraria. Então, com certeza, a gente fica de parabéns. E também todo o esporte, né? Você que tem coberta aí muita, a galera do esporte, sabe o tanto que é importante a gente ter filho da casa, prata da casa, que vai para o mundo, né? Então, isso é muito importante para nós. Em sua carreira, Neto BJJ lutou jiu-jitsu, Muay Thai, 19 lutas e 19 vitórias, no MMA, com 7 lutas e 7 vitórias, e participou do The Ultimate Fighter e agora está no UFC 191.